Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Bruna Marquezine foi a Paris, na França, para o aniversário do namorado, Neymar, e aproveitar alguns dias de foga ao lado do amado. No entanto, a famosa Ja vai ter que voltar ao Brasil, e se despediu dele com um jantar romântico, na última terça-feira 6. Através de suas redes sociais, a Global lamentou ter que deixá-lo. Eu não quero te deixar, escreveu a artista no Instagram Stories. O craque do Paris Saint-Germain, por sua vez, retribuiu nos comentários do post, saudades. Quando voltar ao Brasil, Bruna volta a se dedicar às gravações da novela Deus Salve o Rei, da qual interpreta a vilã Catarina, bastante criticada por sua atuação. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.